Alfredo Tavares Tris semanas na chora, que sabe dia filho Tris semanas na chora, que manchora Tris noite que prepara, é biasco longe o seu de novo Tris semanas na chora, que manchora É tirado a base de meu filho, ele trisano e bana maltratou Tris semanas na chora, que manchora Ninguém nunca senti carinho de mame Tris semanas na chora, que manchora Il menino fruto, fruto de cancera Tris semanas na chora, que manchora Esperança é tudo, ela conhece do novo volante Codito, não te de pegar o peca-po de capolina Esperança é tudo, ela conhece do novo volante Codito, não te de pegar o peca-po de capolina E é que uma pedinha mame, que Deus custou no céu Só um pano continua com o laço, escuro o nino Na coita dessa Na coita dessa Il menino com o cunce Não pega o companheiro, assim só nunca vai Esperando isso a fala assim como Coitado de Deus está cobrindo Tudo quinto, uma bolinha e uma bofuga Não decidiu Tris semanas na chora, que essa vida é minha filha Tris semanas na chora, que manchora Tris noites que é por parar É biasco longe assim de novo Tris semanas na chora, que manchora Il menino cacente, carinho de mame Tris semanas na chora, que manchora 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 Tu hora é na punta pra cima a mim Mi favor, não me apiguiu Leba, não me apiguiu Saia, mamãe Aqui está comigo Viola, 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 Viola 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 Viola, Viola, Viola